A gente fala agora de um tema muito curioso, 2024 é um ano bissexto, não sei se vocês aí de casa estão lembrando disso, ou seja, nós temos no calendário a contagem de 366 dias ao invés dos comuns 365 dias. Hoje, dia 29 de fevereiro, é exatamente esse dia a mais que tanto se fala e torna o ano bissexto um ano diferente dos outros. Mas você sabe o porquê dessa mudança? A Camila Leal, a nossa repórter, foi às ruas de Parnaíba conversar com a população e é quem traz a explicação para a gente sobre essa questão do ano bissexto. Vamos acompanhar. O ano de 2024 será bissexto, isso significa dizer que serão 366 dias, um dia a mais do que os anos normais, que tem 365 dias. Esse dia a mais é acrescido ao mês de fevereiro, que costumeiramente tem 28 dias e a cada 4 anos passa a ter 29 dias. Mas por que isso ocorre e quais as influências e implicações para o planeta com o acréscimo de um dia no calendário? O ano é chamado de bissexto por T2-6, ou seja, saindo do 365 para o 366. Esse é um dia que o calendário ganha ocorre devido ao tempo de duração que o planeta Terra leva para fazer uma volta completa ao sistema solar. Esse processo demora 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. A soma dessas horas, minutos e segundos a mais se torna um dia e é incluída no calendário a cada 4 anos. Não acrescentar esse tempo excedente no calendário, segundo especialistas, poderia fazer uma grande diferença ao longo dos tempos da vida da humanidade e do planeta Terra. Desse modo, o ano bissexto é uma forma de compensação para o calendário de translação da Terra, acompanhando o movimento do Sol, da Lua e o calendário produzido pela sociedade ao longo dos tempos, para que fossem unificados, uma vez que, no passado, a forma de contagem dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, passou por uma série de transformações. 29 de fevereiro de 2024. Por que existe o ano bissexto? Será que as pessoas sabem o que é? O ano que tem 300 são 107 dias. E você conhece alguém que faz aniversário dia 29 de fevereiro? Não. É o ano que o meio de fevereiro é acrescentado um dia a mais. Meu irmão. Olha só que legal. Então aproveita e manda os parabéns para ele. Parabéns, meu irmão Carlos. O ano bissexto? É? É hoje? É hoje? Dia 29? Você conhece alguém que faz aniversário dia 29 de fevereiro? Não, não conheço. Sabe o que é o ano bissexto? Não. Não conheço ninguém que faz aniversário dia 29 de fevereiro? Ah, sim, não. Mas eu não conheço ninguém. Não sei te explicar, não. Mas eu acho que está completando alguma coisa que faltou nos 365 dias e as horas. Juntou as horas e forma mais um dia. E a senhora conhece alguém que faz aniversário hoje, dia 29 de fevereiro? Não, não conheço, não. Daniel, você conhece alguém que faz aniversário 29 de fevereiro? Viviana, não. Aqui em Parnaíba já foi feita uma reportagem, inclusive, de uma senhora que fazia esse aniversário. Só que aí tem uma quantidade de anos e não tem aniversário comemorado quando? Dia 1, né? É a estratégia que há devido à ausência desse 29 de fevereiro, que é esse ano bissexto. São os dois seis, que é o 366. Eu mesmo, no momento, eu não conheço ninguém. Agora, é curioso porque há essa realidade referente às estações do ano, né? Se não tiver o ano bissexto, vou dizer aqui um termo bem popular, desanda o negócio, né? Então, por isso a necessidade dessas horas a mais para poder concluir esse dia a fim dessa translação do planeta, também ter o ajuste entre as estações do ano e isso é muito importante para a tomada de decisão quanto à natureza, creio que também a agricultura, obviamente. Agora, quem nasce no dia 29, agora eu vou usar aqui um termo muito popular, nossa, Vivi, é muito desafiador, uma situação bem desafiadora para essa pessoa, mas o importante é que está viva e seguindo. Daniel, a parte dessa questão, essa explicação científica, astrológica, que a Camila trouxe aí, claro, muito pertinente, a gente sabe conforme as explicações e qualquer pessoa que tiver ali a curiosidade de ir na internet pesquisar um pouco mais, é informado, exatamente, é informado de que se não houvesse essa mudança, de fato haveria grandes mudanças aí no decorrer da questão da humanidade, de acontecimentos, enfim, então essa mudança é importante. Agora, a pessoa tem tanto dia para nascer, ela vai nascer justamente no dia que só acontece de 4 em 4 anos. Olha, eu não sei, é um lado engraçado aí, mas eu acho que eu não iria gostar muito de não ter a minha data de aniversário em determinados anos ali. Você seria uma das pessoas exclusivistas, pelo mínimo, você poderia usar esse argumento. É verdade, bem diferente aí, mas deve ter quem gosta, quem se diverte com a situação, que se considera até mais novo aí por conta disso, afinal de contas só faz aniversário de 4 em 4 anos, mas há também ali os que devem sentir falta da questão de ter a sua data ali, né, representativa, para comemorar todos os anos, enfim. Eu sou muito ligada à minha data do aniversário, certamente sentiria falta ali de ter o dia específico do meu aniversário no calendário, mas muito legal saber a explicação científica apropriada a respeito dessa data que, de fato, gera muita curiosidade aí nas pessoas. É exatamente hoje, 29 de fevereiro. Obrigado.